O ministro do STJ nega pedido de salvo conduto para que cidadãos do Rio de Janeiro transitem livremente. O habeas corpus foi impetrado pelo deputado estadual Alexandre Teixeira de Freitas em favor de todos os cidadãos para que possam andar pelas vias públicas e praias do Estado sem que pudessem ser detidos ou processados, medida que está sendo tomada pelo governo local para a contenção do novo coronavírus. No pedido foi apontado como autoridade coatora o governador do Rio, Wilson Witzel, com a alegação de que ele não tem poderes para suprimir coercitivamente o direito de ir e vir das pessoas e que o isolamento social daqueles que estão saudáveis deve ser opcional. Ao negar o pedido no STJ, o ministro Jorge Mussi ressaltou que a jurisprudência do STJ e também do Supremo Tribunal Federal entende que não é cabível a impetração de habeas corpus contra ato normativo em tese, como o decreto questionado. O ministro afirmou também que este habeas corpus não pode ser analisado por ter sido formulado de maneira genérica, em favor de pessoas não identificadas.